A revista Olha que Duas junta duas das maiores vedetas do teatro de revista em palco, Flor Bela Queiroz e Natalina José. Acompanhadas por atores-cantores, têm escutado todas as sessões realizadas até ao momento. A atualidade, a crítica social e a política, entre muitos outros momentos de gargalhadas, são os ingredientes certos para honrar a história da revista à portuguesa. É caso para dizer Olha que Duas. Olha que Duas estão aqui. É verdade. Eu começo esta conversa por dizer que vocês são as maiores. Pois, podemos ser... Maiores de idade, não é? Exatamente. São mesmo as maiores, são duas que eu admiro bastante. O que é que mais gostam desta peça? Desta nossa peça? Olha, gosto muito do número que faz o Gonçalo Brandão, que é um número que foi feito pelo Zé Raposo e que está a ser maravilhosamente feito pelo Gonçalo Brandão. É o número que eu mais gosto desta peça. Como é que tem sido a digressão com este espetáculo pelo país? Como é andar por este país? E como é que tem sido? Como é que tem sido? Não, tem sido ótimo. Acabámos agora um espetáculo na segunda-feira que andámos só 80 mil quilómetros. Foi pouco. E agora este já estamos há quatro meses ou cinco e lá continuamos a papar quilómetros, continuamos a entreter e a divertir o público, que é o nosso papel, sempre foi, há muitos anos eu e ela. De modo que a nossa maneira de viver é esta, é a divertir o público e de vez em quando a gente também estiverte um bocadinho. A experiência são vocês as duas e a escrita desta peça é por um jovem. Como é que é essa adaptação da escrita jovem para vocês que já sabem a escola toda? Há um jovem que também escreve, mas nós temos textos de pessoas que já cá não estão e que foram grandes êxitos de teatro e nós estamos a repulso. Em relação àquilo que estava a falar há pouco... A escrita jovem. A escrita jovem está muito boa, como está muito boa a malta jovem. A malta que está aí para vir para os nossos lugares é muito boa, tem muito boa qualidade. E queria também explicar aqui uma coisa e vou-me calar, é que há muita gente que pensa que este espetáculo é um espetáculo com ordinarices e com palavrões e com pessoas despedidas e a fazer coisas feias e não sei o quê. É completamente mentira. Nosso espetáculo, quando nós trazemos um espetáculo para a província temos a certeza e sabemos... Respeitamos o público. Respeitamos sempre o público em qualquer lugar, mas quando vimos para a província sabemos que as pessoas não têm a quem deixar os seus filhos e os seus pais às vezes, que já são da nossa idade, mas que às vezes estão adoentados, etc. Portanto, temos o cuidado de trazer um espetáculo que pode ser visto por crianças, pelas mães que às vezes a gente olha e estão a amamentar os filhos, por os velhotes como nós, que também não gostam muito de palavrões. Portanto, a nossa revista é para toda a gente. É com a graça. Toda a gente pode vir ver. É com a graça. Nos oito meses, hoje, noventa anos. E é uma revista séria, tão séria que tem o fado como o rei. O fado, o fado é o fado. Tudo, como qualquer revista que se preze, a revista tem um bocadinho de tudo, tem um bocadinho de fato, tem um bocadinho de cantigas brejeiras, tem um bocado de... De rábulas sérias. De rábulas sérias, rábulas brejeiras. É por isso a revista é apreciada pelo público, pelo povo, como eu chamo. O nosso povo gosta, gosta da revista porque a revista dá-lhes aquilo que eles gostam. É genuíno, dizemos muitas verdades a brincar, outras verdades sem ser a brincar, um bocadinho mais a sério, mas de facto andamos estes quilómetros todos visitando o país inteiro, norte, sul, leste e oeste, ilhas e... Mas não interessa agora, andamos muito, 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 mas com muita satisfação, com muito brilho, porque com a nossa idade temos muitos quilómetros. Ela tem 60 anos de carreira e eu já tenho 65 de carreira. Portanto, estamos aqui para dar e vender e o público que... E respeitamos e tememos as coisas desagradáveis e o que nós pretendemos fazer, realmente, todos nós, é dar um espetáculo alegre, divertido. E de vez em quando fazer-lhes pensar, ouvir boa música, ver as mulheres bem arranjadas, bem vestidas e às vezes um bocadinho de despedida, mas pouco. Eu era para despedir mais um bocadinho, mas... Eu também, mas como a gente já tem tudo para baixo, não vale a pena, não é verdade? Já tens tudo aqui. Então, damos o lugar aos novos, que são todos muito bons e estão cá também. Pronto. Se daqui a 10 anos eu vos entrevistar outra vez, o que é que gostariam de estar a fazer nessa altura? Olha, primeiro tem que se parar, se calhar, no andarilho. Para saber se você ainda cá está, daqui a 10 anos, porque a gente está, agora você e a gente não sabe, não é? Isto está para os velhos. Se calhar de andarilho, mas andando. Mas andando? Andando sempre, isto é um dia de cada vez. Isto não passa. Mas se Deus quiser, é preciso saúde. Saúde, porque o gostar disto, ninguém gosta mais que nós. O próprio público gosta de espetáculo, mas não gosta mais do que nós. Ou se divertem-se à brava. A gente diverte-se imenso. A gente diverte-se imenso. Passamos de rir. Mas ficamos muito contentes e muito felizes por sabermos que estamos a divertir o público. É para isso que nós estamos. Portanto, isso para nós é uma glória. E as pessoas até se esquecem um pouco daqueles tempos difíceis que nós estamos a passar. É para isso que eu lhe acabei de dizer. É para isso que nós cá vimos. É para algumas coisinhas a gente diz de uma forma que eles se riem, mas percebem que a gente está a dizer... É tal evangelista. É tal evangelista. É tal evangelista. Verdades a brincar. É isso o nonsense da revista, não é? E quem inventou a revista foi um senhor chamado Gil Vicente, que não era nada burro, como se sabe, não é? Portanto, e anda aqui a mosca da televisão. É caso para dizer então, olha que duas. Olha que duas. Olha que duas. Amigos, beijinhos. Estamos muito isto. E até um dia deste, está bom? E apareçam. Noutro sítio, noutra terra, quando quiserem. Às vossas ordens. Onde for. Um beijinho a todos, um abraço. Saúde.